Olá, minha gente! Tô aqui com a doutora Silvana Chedid, maravilhosa, minha ginecologista de muitos anos aqui em São Paulo, né, doutora? Nossa, e hoje é que nós descobrimos há quantos anos, né, Alice? Nossa! Desde que eu cheguei em São Paulo, foi com a doutora Silvana que eu comecei meus tratamentos. Pra quem não sabe, eu guardei meus óvulos quando eu tinha 33 anos, hoje estou em 40. Então, eu já vi, venho aqui desde essa época, então eu guardei meus óvulos lá pra ficar tranquilo durante todos esses anos, pra quando eu estivesse realmente preparada, né, pra ter os filhos, eu poderia usar, né, como fazer uma gravidez natural ou usar pra fazer a inseminação. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Chegou nesse momento, né, que a gente tá começando a pensar, sem pressão, viu, gente? Então, começa assim, ai, vai ficar grávida do que vem esse ano. A gente ainda tá começando a conversar sobre isso, né, que eu acho que é o momento. Senão a gente, daí vai passar muito do tempo também e a gente precisa de um certo think, né, pra ter uma criança. Então, a gente tá começando a conversar sobre isso. E aí a gente vem aqui na doutora Silvana pra ver se tenta naturalmente, né, aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu nesse processo todo aí. Se a gente tenta naturalmente, se a gente faz a inseminação, e aí a gente vai contar tudo pra vocês o que a gente combinou até agora. Então, doutora, se não fosse na minha situação, assim, uma pessoa normal, vem aqui de 40 anos, guardou os óvulos antes, o que tu aconselharia? Tentar normal ou fazer reprodução já? Olha, tem prós e contras dos dois caminhos, Alice. Qual que é o contra de engravidar espontaneamente aos 40 anos? É que aos 40 anos a chance da mulher ter um bebê com algum problema cromossômico ou mesmo ter um abortamento é maior do que quando ela é mais jovem. Por outro lado, tentar espontaneamente dá ao casal a oportunidade de tentar uma gravidez natural, que é tranquila, e não é porque a mulher tem 40 anos que necessariamente vai ter um bebê com algum problema. Em geral, eu peço pro casal tentar espontaneamente. Só que aí vale a pena a gente fazer todo um check-up, tanto da mulher como do homem, a gente não pode esquecer o homem. Muitas mulheres vêm pro ginecologista, fazem o seu check-up e esquecem, né, de pedir pro parceiro, pro marido fazer o seu check-up também. Então, nesse momento de tomar a decisão da gravidez aos 40 anos, a gente vai falar, bom, e o parceiro como é que tal? O parceiro foi avaliado? Ele tem um espermograma normal? E avaliar também a mulher se, apesar dela ter guardado os óvulos mais jovem, se naquele momento tá tudo bem com ela. Se ela tá com uma boa saúde, se ela não tem pressão alta, se não tem diabetes, se ela faz atividade física, se ela tá com peso adequado, se o útero tá normal, se não tem mioma. São todas questões que a gente tem que avaliar pra dar uma previsão de como a gravidez vai acontecer. Se tiver tudo bem, a mulher tá bem, fazemos todos os exames, tá tudo normal, investigamos o parceiro, o parceiro tá bem também, vale a pena o casal tentar por alguns meses espontaneamente. Normalmente a gente recomenda, olha, vamos tentar uns seis meses no máximo, né, pra ver se acontece uma gravidez espontânea. Se não acontecer, aí a gente usa os óvulos congelados. Nesse período de seis meses, a gente pode dar uma mãozinha, né, pro casal. Qual que seria essa mãozinha? Podemos fazer o que a gente chama de coito programado ou namoro programado, que a gente controla a ovulação da mulher e o casal tem relação no período ovulatório. Com isso, aumenta as chances do casal engravidar. E tem até também o recurso de fazer a fitinha da ovulação em casa. Então, o casal começa a tentar, a mulher faz a fitinha na urina pra detectar o momento da ovulação, e aí o casal tem relação nesse período. Bom, gente, aí, em relação ao que a doutora Silvana falou, o Michael veio junto comigo nas últimas consultas e fez um examen bem, e tá com o esternograma alterado, né? Então, ele tem uma contagem muito, muito mais baixa de espermatozoides que deveria no momento da colação, e a motilidade também, né, doutora? É. Isso, é. É muito importante a gente lembrar de investigar o homem. Muitas vezes a mulher guarda os óvulos, acha que tá tudo bem porque guardou os óvulos, e o parceiro não foi investigado. O espermograma é um exame maravilhoso, porque é um único exame que é fácil do homem colher. O homem colhe por masturbação, e o espermograma nos dá muitas informações sobre a fertilidade do homem. A quantidade de espermatozoides, o grau de movimentação, porque os espermatozoides são células móveis, e a morfologia, o formato dos espermatozoides. Quando a gente encontra uma alteração, a gente tem que investigar qual é a causa dessa alteração. O homem pode ter uma alteração no espermograma por problemas hormonais, se os hormônios não estiverem funcionando bem, ele não produz espermatozoides adequadamente. Pode ser causado por infecções, pode ser uma predisposição do homem, que ele sempre teve, e a gente nunca fez o diagnóstico. Pode estar relacionado a hábitos de vida. Então, hoje a gente sabe que alguns hábitos, como por exemplo, o cigarro, ingestão de álcool, drogas, a maioria das drogas compromete a qualidade dos espermatozoides, e o uso de anabolizantes esteroides. Então, homens que fazem academia, que tomam os anabolizantes para ganhar massa muscular, o que os anabolizantes fazem? Eles causam uma atrofia dos testículos, e com essa atrofia começa a ter uma diminuição da produção dos espermatozoides. E o grande perigo dos anabolizantes é que, mesmo quando o homem para de usar, os efeitos persistem, eles podem ser irreversíveis. Então, esse é um alerta que a gente precisa dar, principalmente para os homens mais jovens, que frequentam academia, que querem ganhar massa muscular, que o uso desses anabolizantes pode acabar levando a uma infertilidade no futuro. Então, pelo espermograma, a gente é capaz de detectar essas alterações, e aí, se forem fatores que dá para a gente tratar, por exemplo, uma infecção, a gente trata, se for o caso do anabolizante, vamos suspender, e se forem questões relacionadas aos hábitos de vida, a gente vai procurar motivar o homem a mudar os seus hábitos de vida, em relação à alimentação, e, eventualmente, usar alguns suplementos que vão ter a função de exercerem um papel antioxidante nos espermatozoides, para melhorar a qualidade dos espermatozoides. Mas vale lembrar aqui, gente, que o Michael não se encaixa em... É, não, eu não falei sobre ele, não, de jeito nenhum. Eu falei as causas de um modo geral, né? É, é. Não, mas vale a gente lembrar isso, ele é um elaborizante, e, pelo contrário, isso é legal de a gente dizer, porque ele é um cara super saudável, super saudável, é um hábito de vida absurdamente bom, a alimentação boa, mas bebe, bebe normal, como fim de semana e tal. Então, isso se enquadra nos casos em que a gente não tem causa determinada. Isso é a maioria dos casos, a gente investiga... E o fato de você estar mais velho também? Existe uma piora da qualidade dos espermatozoides com o avançar da idade. Mas ele é muito jovem ainda, né? Quantos anos ele tem? Podemos contar a idade dele? Podemos contar? É, não, o homem começa a ter uma piora da qualidade dos espermatozoides já a partir dos 40 anos, mas principalmente depois dos 50, 60 anos. Então, a maioria dos casos, a gente não sabe a causa, e aí... O que o Michael está fazendo de tratamento é com uma nutricionista, porque ele tinha alguma desbiose de renalzamento. Exato, exato. Sim, fez assim, que também não vai fazer a diferença total, né, doutora? Não vai sair de 4 mil para 15 mil. Milhões, milhões, é. 4 milhões para 15 milhões, é. Esse tratamento é uma coisa que não vai ter tão significativo, né? Não vai ser tão significativo. Olha, melhora... Não, melhora bastante, porque assim, com esse... Quando o homem tem graves alterações no espermograma, não tem por que o casal tentar espontaneamente. Já tem que ir direto para fazer a fertilização. A vantagem da mulher ter guardado os óvulos, como por exemplo, no seu caso, quando era jovem, é que a gente tem óvulos de boa qualidade e a gente espera ter embriões de boa qualidade. O tratamento que o homem vai fazer vai ajudar a melhorar as taxas de fertilização e a fazer com que a gente tenha embriões de boa qualidade e que tem condições de implantar. Então, vale a pena fazer o tratamento que não vai normalizar, provavelmente, o espermograma, se for uma alteração muito grave, mas que vai melhorar muito a qualidade. Perfeito, perfeito. Ó, então o que a gente combinou aqui? Eu tenho uma cirurgia de ouvido para fazer com o sol. Eu sou quase surda desse ouvido, gente. Isso eu nunca contei aqui, mas posso contar em outra ocasião. Então, vou fazendo a cirurgia, depois que vai a anestesia geral, tudo, ela é bem complicadinha, bem chatinha, chama-se autoesclerose ou doença, então eu vou fazer a cirurgia. Depois eu venho aqui, a gente tirou o dil, faz os exames e começa a suplementar, a preparar o meu útero, como a doutora falou, para uma possível gravidez mais adiante. Aí a gente vai decidir, né? Aí a gente vai, enquanto ajeita o útero, a gente vê se vem normal ou não, que provavelmente não vai vir por causa do avançar da idade também, por causa da baixa dos espermato... né, dos espermatozulais, doite. Então a gente vai ver aí, quando a gente vai implantar aí para fazer artificial. Então essa foi a nossa decisão, mesmo visto que tinha essa questão do Michael, né? Doutora, e uma dúvida para a mulherada aí que está assistindo esse vídeo, o que fazer se elas querem mandar os ovos, com até que idade isso é possível. A questão da Cláudia Arraia, né, é uma coisa engraçada que a gente poderia até falar aqui, como é que ela conseguiu fazer tão tarde, né, a insuminação e tudo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, o que quem está vendo aqui tem interesse nesse assunto, como fazer. A primeira coisa é a mulher ir no seu ginecologista e fazer uma avaliação da sua reserva ovariana. Quanto mais cedo ela fizer, melhor. E quanto mais jovem a mulher for, quando for congelar os óvulos, é o ideal. Qual que é a idade ideal? Se possível, antes dos 30 anos. Se não for possível, antes dos 35 anos. Se a mulher chegar aos 35 e não tiver congelado, ela pode congelar? Ela pode, se ela tiver uma boa reserva ovariana, mas aí a gente já tem que saber que a qualidade dos óvulos já não é tão boa e pode não ter um desenvolvimento embrionário muito bom. A mulher congelou os óvulos, ela pode deixar os óvulos congelados pelo período que ela quiser. Só que com a idade, podem surgir doenças como pressão alta, diabetes, a gestação após os 40 anos, acho que até a gente já falou sobre isso aqui, é uma gestação que tem cuidados maiores e que tem riscos maiores que a gente tem que pesar. Isso depende do bebê, de descolamento do paciente, o que é essa intervenção? Dessas doenças, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, e pode ter descolamento de placenta e placenta prévia. Se a mulher tiver congelado os óvulos quando ela era jovem, o embrião vai ser um embrião saudável com baixíssimo risco, tanto de abortamento como de ter algum problema cromossômico. Nunca esquecer de avaliar o parceiro, que é o que a gente comentou na conversa de hoje, isso é fundamental para o planejamento reprodutivo. Tem aquelas mulheres que não têm parceiro, que querem fazer uma maternidade solo, existe a opção de usarem os seus óvulos com sêmen de um banco de sêmen. Hoje existem diversos bancos de sêmen aqui no Brasil, então a mulher, mesmo solteira, ela pode ter o seu filho com o banco de sêmen. E se ela estiver fazendo um acompanhamento ginecológico regular, ela pode manter a boa saúde do útero para engravidar no momento em que ela achar que é o momento mais adequado. Perfeito. Ai, gente, tão bom sempre conversar com a doutora Silvana, né? Nossa, ela fala muito bem, muito claro e de uma forma muito elegante, eu adoro. Gente, eu vou deixar aqui embaixo, aqui no box de informações, o Instagram da doutora Silvana, ela tá toda a vida postando coisas que vai tirar as dúvidas de vocês, né? Vários assuntos em relação à ginecologia em geral, então só sobre isso, tá? Então, eu coloquei meu DIU com ela, super indicou ela como médica, então eu vou deixar também o telefone do consultório aqui embaixo. Então, lá no box de informações, tá tudo ali e também aqui no vídeo eu vou deixar. Para caso vocês precisem de alguma médica, fica essa minha indicação aqui em São Paulo, que é a doutora maravilhosa. Obrigada, Alice, obrigada pela oportunidade. Te mande. Beijo!